Ela precisa reconhecer os seus direitos e correr atrás deles e dentro deles está a possibilidade dela se tornar uma micro empresária, uma grande empresária. Mas significa também ocupar um espaço que por muito tempo lhes foi negado. As dificuldades vão existir sempre. O SEBRAE está disponível para dar todo o suporte. A nossa programação está recheada de cursos e palestras, então não percam, venham! E hoje é um dia especial porque a gente está comemorando globalmente o dia do empreendedorismo feminino. Para a gente entender a sociedade como um todo o quanto é importante essa oportunidade da mulher empreender, dela se qualificar, se requalificar, se recolocar na sua vida de uma forma com mais dignidade. Então é um momento importante, é uma fala importante, é um tema muito importante o empreendedorismo feminino. E o SEBRAE proporciona, de fato, essa expertise para as mulheres. Ela precisa reconhecer os seus direitos e correr atrás deles e dentro deles está a possibilidade dela se tornar uma micro empresária, uma grande empresária. Então o que as mulheres buscam hoje? Espaços de liderança, furar os tetos de vidro, furar o que nós chamamos de maternal wall, que é considerar que a maternidade é um obstáculo para as mulheres serem líderes, para que as mulheres estejam nos espaços de poder. E garantir equidade, equidade no seu espaço de trabalho, no espaço público, de forma digna. As dificuldades vão existir sempre, só que ela vai ter a capacidade, o potencial de superar essas dificuldades. Ela não vai trabalhar 12 horas por dia, ela vai trabalhar 14 horas, né? Ela não vai se dedicar mais ou menos, ela vai se dedicar integralmente. A ideia é a gente dar um pouquinho das experiências da Luísa, da doutora Fabiola, da doutora Giane e das nossas empresárias, como a Isla, que trouxe essa experiência. Que todo mundo pode, é só querer e aproveitar, transformar uma ideia, um sonho e uma realização em empreender. Esse é o grande papel do SEBRAE, é essa ideia desse evento aqui hoje. Quem está em casa, que tem já uma atividade, já executa alguma atividade ou que pretende montar alguma coisa, pode procurar o SEBRAE aqui, nessa unidade aqui da Secretaria da Mulher ou qualquer outra unidade do SEBRAE, que é a que nós vamos orientar, como formalizar a sua empresa, como fazer a administração do seu negócio, como calcular o preço de venda do seu produto. Então é só procurar o SEBRAE, que vai ter todo o atendimento e todo o suporte necessário para o desenvolvimento do negócio. Não adianta ter só o sonho, não precisa querer apenas. Você precisa também pensar no investimento, no retorno do negócio, no seu diferencial competitivo, nas qualidades que vão fazer a sua diferença, a diferença do seu negócio no mercado. Então é um conjunto. O empreendedor tem um conjunto de características que diferem ele dos demais. A questão da educação financeira, para quem é um empreendedor, é muito importante. Que você, mulher, que está querendo começar, não espere amanhã, comece agora, hoje. Ah, mas eu vou começar como? Eu vou levantar do sofá e vou fazer o quê? Já vai buscando conhecimento, como foi dito aqui, já pega um caderninho, já vai fazendo anotações, vai fazendo uma pesquisa de campo, vai anotando e começa a pôr em prática. Vale muito a pena empreender, porque o empreendedorismo feminino, ele traz uma autonomia financeira e emocional. Isso é muito importante, é uma requalificação muito importante. Então, desperte, desperte que o empreendedorismo é uma das ferramentas para essa liderança. Vocês fazem a diferença na sociedade brasileira. E quando vocês empreendem, os negócios são muito mais prósperos. E quando vocês estão, amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto